Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Feira do Gato de Cachoeirinha Última feira do ano, hoje 31 de dezembro de 2020 Quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Daniela Silva E para o seu amigo Cido, lá em Poço Grande de Flores Se você gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal Deixe o seu joinha e vamos ao preço do gato Bom dia Marinho, bom dia, tudo bom? Tudo bem? Tem quantos piseiros aqui Marinho? Aqui tem 16 16 e o valor? É, cobrando a 2 e 700 2 e 700, tudo macho Tudo macho, entendeu? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só tem 3 piseiros de gol aí É não? Eu acho que tudo, tudo nelante Tudo nelante Tem outro lote aqui, né Marinho? Tem outro lote Vamos lá nele Nesse lote aqui tem quantos Marinho? Nesse lote aí tem 10 10? 10 garrotas 10 garrotas é a como? Esse garrotas está cobrando a 3,200 3,200 3,200 Marinho, passe o contato aí, por favor 9903-3466 9903-3466, né? É, 8 e 7 8 e 7 Valeu Marinho, feliz ano novo Obrigado, igualmente Valeu, um abraço Um abraço Irvão, como é que você está? Um abraço Uma feira do ano, né Irvão? É, uma feira do ano É, uma feira do ano É, eu nem caminharo aqui Tem quantos piseiros aqui, Irvão? 2,600 2,600 E tem quantos? Tem, agora eu só tenho 16 16, tudo mais Tudo mais Vamos passar logo para o outro lote, né? Ô João, quanto estão esses menores? Isso aí é 2,700 2,700 E as novilhas? As novilhas, 3,500 3,500 Tá fazendo quantas arrubas, João, essa novilha? 3,14 3,14 Ô João, passe o contato aí, por favor 9707 9707 0113 0113, né? 811, né? 811 Valeu João, feliz ano novo Bom dia, Júnior de Nica Como é que você está? Primeira? Primeira E aí, João Paulo, está comprando ou está vendendo? Estou comprando na arquitetura Ô Júnior, está como é esse bezerro? 3,300 3,300 São quantos? 2, 4, 6, 8, né? Tem muito ainda Ô Júnior, passe o contato aí, por favor 9, 9, 8, 5 9, 9, 8, 5 5, 4, 8, 4 5, 4, 8, 4, 8, 1 8, 1 Valeu Júnior Valeu, Júnior Valeu Bom dia, Júnior Bom dia E aí, tudo bom? Tudo O que é que espera da última feira do ano 2020? Os pais cegou, né? Se Deus quiser E essa garrotada, Júnior, está como? Estou pedindo as 150 juntinhas 150, as pareias? As pareias estão pedindo 3,500 Nesse preto, 3,500 Nesse preto, 3,500 Nesse preto, 3,500 Tem esses dois aqui, ó 11,2 11,2 Está querendo quantas arroba nesse, irmão? Quantas arroba está pagando esses dois? 16 16 Junho, passe o contato aí, por favor 7, 3, 0, 2 47, 32 8, 1, né Júnior? 8, 1 Valeu, Júnior Estão lindando de novo Você também Bom dia, Júnior E aí, como é que você está? Tudo bem, e o senhor? Como vai? Primeira de luxo, né? Graças a Deus E a bezerrada, está como? A 1.800, que é para render com preço mesmo 22 bezerrada, 1.800 Agora é preço de vender 22 bezerrada, 1.800 Agora também é preço de vender 22, é 1.800 Agora olha Para vender fechado é a 1.800 1.800 Renda 20, tudo bem? Eu vou lá pegar as cartões Eu vou lá pegar os meninos Passa o contato do telefone aí, pessoal 99 99 9, 4 9, 4 36 36 9, 3 9, 3 É, Lagedo Lagedo 87, 87 Valeu, Marcinho Valeu Felizão de novo Felizinho para todo mundo, irmão Todos os meus freguês Valeu, macho Todos os meus amigos Bom dia, Júnior Bom dia, padrão Como é que você está? Está a primeira, está de luxo Estamos tudo ricos Só está rindo de comércio, mas está tudo bom Estamos tudo de saúde, né? Está tudo tranquilo, né? Está a primeira É, vivendo e achando bom, né? Com certeza Com certeza Tem quantos garrotos aqui, Júnior? Tem 13 13? 13 E o preço? É 400 400 Se você quiser, eu dou a menos, viu? Mas hoje só está mais aqui O compradão não tem hoje, não Fazendo quantas arrombas? Um gato 14 arrombas 14 arrombas Toda primeira de luxo Toda grauva toda do pasto Tem mais terra que ali também Gordo, mas ninguém quer hoje, não Acho que está bom, né? É isso Não quer hoje, não quer amanhã, né? É verdade Júnior, passa o contato aí, por favor É o 9944-4995 9944-4995 Oito e sete Valeu, Júnior Feliz ano novo Graças a você também Tudo de bom Igual Valeu, macho velho Se Deus quiser Em nome de Deus Bom dia, Rogério Bom dia, chefe E aí, como é que você está? Ficou bom, graças a Deus Está aqui Mais outros boiadeiros aqui, ó Que é Léo Que é Léo Júnior ali E o amigo E pita Pita, né? É Vamos trabalhar com ela Olha como está a bisa errada, Rogério A bisa errada aí boa, né? Boa da gente trabalhar, dá comer Está como? Estou pedindo a dois mil pontos Dois mil pontos tem quantos? Tem dezessete Dezessete, né? É Rogério, passa o contato aí, por favor 93 93 08 08 47 47 42 81, né, Rogério? 81, é 81, é daqui Valeu, Rogério Feliz ano novo Um abraço Obrigado pra você também Bom dia, Abraão Tudo bom? Tudo bom Quanto tem essa vaca, Abraão? 100 mil Quantos quilos de leite tem o dia? 25 25 Ô, Abraão Quantas crias tem essa vaca? 3 crias 3 crias Esse bezerrinho aqui é o dela, hein? É Essa do lado aqui é a tua, não? É Quanto é essa? 5 E o leite dela? 2 crias 2 crias Quantas crias tem ela? 3 crias 3 crias 3 crias Ó, Abraão Aquela lá do canto é tua também, não? Não, é de alia De alia E ali, é E o mestre Ivan Tudo bom? Ivan, trouxe quantas vacas hoje? 3 3 Quanto tá essa aqui? 6 mil 6 mil Primeira cria E o leite dela, já sabe não? 7,8 litros 7,8 litros E essa, essa mestiça de Gessy? Tá quanto essa? Uns 15 litros E o valor dela? O valor dela? 6 de 500 6 de 500 Ô, João, e essa nuvem é tua, não? É Quanto tá ela? 9 mil 9 mil 9 mil 9 mil Ô, João, passa o contato aí, telefone, por favor 8207 8207 1395 1395, 81, né? É Valeu, João Um abraço Bom dia, Vandinho Bom dia Como é que você tá? Tudo bom E essa parede, tá quanto? 10 e 500 10 e 500 Tá escrevendo quantas arrubas neles? 35 35 É bom Vou dar dinheiro aqui, mano É negócio de carro aí É negócio de carro, né? Já bota as torradas também, né? Não, né? Só de carro, né? Vandinho Vandinho, passa o contato aí, por favor 7108 7108 7322 7322 81, né, Vandinho? Valeu, Vandinho, feliz ano novo Valeu, feliz ano novo a vocês também Valeu, abraço É de milso, né? É Mais conhecido como cabelo, né? São Sebastião do Umbuzeiro, na Paraíba Um abraço pessoal daí Isso Cabelo, trouxe quantos garrotes hoje? Eu trouxe quatro Trouxe esse põe ali, esse aqui Aquele boi pitado lá e aquela raca Esse garrote tá quanto? Esse garrote aqui, a junta, eu tô pedindo 11 mil nos dois 11 mil nos dois O cabelo tá fazendo quantas arrubas esses dois garrotes? Tão pertinho de 40, né? Perto de 40, né? E o pintado tá quanto? Qual o valor do pintado? Quatro por cento, eu tô pedindo dele Quatro por cento, tá fazendo quantas arrubas, cabelo? Ele tá uns 13 E a vaca tá quanto? A vaca é aquela ratinha de porta lá A do canto, é? É, a chubixeca tá naquilo Tá parida ou solteira? Não, solteira Quanto tá ela? Dois quinhentos Dois quinhentos? É Quantas arrubas? Aqui eu tô com umas 10 arrubas 10 arrubas, né? Valeu cabelo, um abraço Feliz ano novo Obrigado Pra você também Tudo de bom Viu? Bom dia, Lili E? Como é que você tá? Bom, vai fazer Quanto tá esse aparelho, Lili? 12 mil 11 mil Fazendo quantas arrubas? 28 arrubas 28 Valeu, Lili Feliz ano novo Um abraço Amém Estamos chegando ao final De mais um vídeo Aqui na feira do gado de cachoeirinha Êêêêê... Sinto com Deus.